Olá galera, sou o Guto Maranhão, mais uma vez aqui pelo meu canal, trazendo hoje o solo de introdução da música Ex-Amor do Amado Batista, meu ex-amor, no tom de Mi Maior, que é o tom original. Antes de mais nada, eu peço que vocês se inscrevam no meu canal, dê um joinha nesse vídeo se vocês gostarem. Aqui, para se inscrever no meu canal, tem um botãozinho vermelho lá embaixo do vídeo, desse lado aqui. Vocês podem se inscrever lá no botãozinho e aparece também a minha foto aqui. Se vocês clicar aqui na minha foto, vocês vão direto para o meu canal e podem fazer a inscrição lá se vocês quiserem, assim desejarem. Então vamos lá, está no tom de Mi Maior. Ele começa aqui. Si. Mi solto. Mi solto. Mi solto, né? Sol. Sol e sustenido. Então vai ficar a primeira parte. Si. Si. Dó. Si. Mi solto. Sol. O sol é sol sustenido. Está aqui na quarta corda. Na quarta casa, desculpa. Na quarta casa. Corda. Sexta corda. Então vai ficar a primeira parte. Si. Si. Dó. Si. Mi. Sol. Primeira parte. Si. Dó. Si. Sol. Si. Sol. Fá. Essa é a segunda parte. Si. Dó. Si. Sol. Si. Fá sustenido Repetindo a segunda parte Si, Dó Si, Sol Si, Sol, Fá Si, Mi Si, Mi, Ré Ré estendido também Si, Mi, está aqui embaixo Ré Si No Si, Lá Terceira parte Si, Mi, Ré Si, No Si, Lá Terceira parte Si, Mi, Ré Si, Dó Si, Lá Lá solta Quarta parte Mi, Lá Dois solta, bate solta Mi, Lá Mi, Lá Si, Dó Si, Dó Ré Mi Mi, Lá Mi, Lá Si, Dó Si, Dó Ré Mi Ré Sostenido Primeira casa Amém Repetindo mais uma vez Primeira parte Segunda Segunda Para encostar mais um pouco Para a câmera A gente fazia aqui A mão esquerda Si, Dó Si, Dó Si, Mi Solta Sol Sostenido Segunda parte Si, Dó Si, Sol Si, Sol Fá Si, Mi Ré Si Si, Mi Ré Si, Dó Si, Lá Solta Aí entra aquela parte Mi solta E Lá Solta Mi, Lá Si, Dó Si, Dó Mi, Mi Ré Mi Repetindo Mi Solta Lá Si, Dó Si, Dó Ré Mi Então vamos lá Vai ficar assim Esse solo Ele é feito No começo da música No meio da música E no final Agora eu vou passar aqui No final ele tem um diferencial Tem algo a mais no solo do final Então eu vou fazer aqui Como se fosse agora o solo do final Considere essa parte primeira Como solo pra fazer No início e no meio Agora o solo do final Ele é feito a mesma coisa Que o do início Só com um diferencial no final Que eu vou fazer aqui agora Ela é feita aqui Esse é o diferencial Que é feito no final da música A guitarra faz isso Lembrando que esse solo Você pode fazer assim Na guitarra e no violão Tanto faz Então o diferencial É justamente isso No final do solo Agora eu vou fazer o solo E fazer esse diferencial aqui Repetindo A guitarra e no Vai fazer isso Vai fazer isso aqui Com uma palitada só Duas palitadas Aqui se dá duas E aqui uma só Você faz isso lá de volta Com a mesma palitada Aqui é duas Uma Aqui uma Aí bate um e solto Esse é o diferencial do final É bem simples de fazer Tranquilo Solo básico Todo mundo sabe fazer Mas resolvi compartilhar aqui Para aquelas pessoas Que estão Tentando aprender E não tem professor A procura de um recurso Tom de Mi maior Que é o tom original Vou fazer a última vez Aqui com O solo do final Vamos lá E aí E aí E aí É o Lá solto aqui, ó Mais uma vez, bem lento, ó Legal, presta atenção aqui nos slides, né? Você pode martelar ou pode fazer um slide, né? Ó, ó, ó Vamos lá Ó, ó Lá solto Mi, Lá, Si, Dó, Si, Dó, Ré, Mi Aí o diferencial do final, ó Ou simplesmente você faz Ok galera, espero que tenha ajudado com mais um vídeo Curta o meu canal, se inscreva, divulgue aí entre os amigos E até o próximo vídeo, um forte abraço a todos, beleza?